Todo mundo quer saber quem sou eu O amor que lá no céu nasceu Se vou parecer com o meu papai Ou com a minha mamãe, tanto faz Só sei que quando eu chegar a alegria vem Eu tenho muito amor pra dar, pra perceber também E como um arco-íris eu vou fazer com o meu papai Na nossa casa todo mundo vai sorrir Foi o trabalho que juntou os meus pais Um remédio de amor e paz Todo mundo chegando para completar E como um arco-íris eu vou fazer com o meu papai E como um arco-íris eu vou fazer com o meu papai E como um arco-íris eu vou fazer com o meu papai